Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos do mini índice no dólar, índice abriu guepado, rompendo aqui, testou nosso suporte, nesse momento aqui ó, onde essas linhas de tendência se cruzam, é a fase mais crítica aqui da tendência, que ele está totalmente consolidado e a gente tem logicamente nosso ponto de entrada aqui e nossos stops, a gente alerta muito a parte ruim do cara não tomar uma decisão ou tomar uma decisão equivocada e não tomar os stops, tá? Quem entra equivocado aqui e não toma stop, pode ter um dia muito difícil aqui, quem entra legal aqui teve um dia de êxito, tá? Isso aqui aconteceu só, no rompimento aconteceu só após o meio de 20 aqui, né? Mas quem estava na sala e tomou a decisão aqui, eu até estava vendo no Telegram as mensagens, cara, parabéns para quem fez muita grana, só tem um detalhe, cara, você estoparia se tivesse ido para o lado contrário? Esse é o questionamento, tá? Para virada de chave, tá pessoal, quem está no EAD. É muito dinheiro, tem cara que fez muito dinheiro hoje, mas a gente tem que entender isso aí, e se você estivesse ido ao contrário? Porque hoje era um dia de consolidação, não continuou a tendência, mas não rompeu e ele voltou para dentro da consolidação, isso é o questionamento para as viradas de chave, tá pessoal? Legal o dia legal, ou algumas pessoas que têm dificuldade de operar muito aqui, aqui tem dois, três, quatro, cinco trades, no final do dia aqui eu fiz bastante trade aqui, tá? Peguei bastante grana aqui no meio, inclusive na continha, tá? Para compensar esse começo aqui que não foi bom, foi bom assim, começou o dia legal assim de rompimento, meio dia, aqui deu muito dinheiro também, para quem sabe operar. Tem gente que não sabe operar consolidação e toma um pau feio aqui, aí a gente só lamenta para esse tipo de pessoa aí que não entende nada de mercado, sabe? Isso aí é estudar pessoal, vocês que estão chegando agora aqui, entra aqui no canal, vou deixar a playlist para iniciantes, playlist para quem quer estudar, só para inscritos, então inscreva-se no canal, é liberado para você os vídeos, né? Essas playlists estão aqui, o nosso canal de materiais ali, o nosso grupo de estudos, também o link está aqui, link de corretoras, de fórex, de tudo, é tudo aqui embaixo, só procurar aí, assistir, estudar. O EAD é www.checktraders.com.br, entra lá e a gente vai acompanhando junto. Dia ruim eu tento tirar vocês do mercado, dia bom a gente vai e pega tudo, tá? Então faça um planejamento conforme o nosso vídeo de gerenciamento, você entra, vocês que estão entrando muita gente no EAD agora, entrem, assistem aquele último vídeo de gerenciamento, e depois treinem uma semaninha e vão para o mercado, e vamos ganhar dinheiro, tá bom? Então, o que a gente tem amanhã aqui? Quais são as nossas possibilidades? Entendendo aqui que é uma consolidação, o preço pode fazer o quê? Ele pode voltar nesse ponto e cair um pouco mais aqui, tá? Visto que ele já fez um topo mais baixo que o outro, ele pode vir a romper aqui e vir buscar alvos aqui, voltar aqui e continuar caindo, tá? Essa é uma possibilidade, outra possibilidade é não ultrapassar esse ponto, e ele vir buscar acima aqui, lateralizar, lateralizar e continuar uma alta grande. Pode fazer isso? Com certeza. Então, é... Ah, mas e se ele não romper? Não rompendo este ponto aqui, não rompendo este ponto, o preço pode voltar e ficar consolidado aqui nessa região aqui. Lembrando que aqui ele volta e testa que tem as linhas principais, tá? E se ele não romper este ponto aqui, ele voltando para este ponto, é um ponto de consolidação bem forte aqui, tá? Então, ele volta, testa, tem aqueles pontos das oscilações aqui bem definidas, tá? O pessoal fala de stop aí, se você entrar em qualquer um desses pontos que estiver equivocado, stop atrás da outra linha, tá, pessoal? E se você estiver entrando nessas linhas aqui, baseado nessas linhas nossas aqui, você bota o seu stop no lado contrário da linha, tá? Como se fosse uma proteção, lembrando que às vezes você toma stop. E o stop está alto, por ser consolidação, tá? De acordo com o operacional lucrativo. Agora, se tem outro tipo de setupizado, aí a gente não entra nesses méritos aí, que a gente não tem muito setup, mais leitura e aplicação prática. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, eu estou com bastante linha aqui, porque eu tenho um movimento bem grande, eu estou analisando um movimento bem grande de swing trade, inclusive, tem a galera que às vezes tem um stopzinho, ou pera, sei lá, e toma stop aqui. A gente estava esperando esse alvo aqui hoje, tá? Esse alvo aqui hoje. E no swing trade, ele já bruguepado e foi buscar nosso alvo. Nosso primeiro trade do dia deu 50 pontos, tá? 50 pontos, se eu não me engano, a entrada era aqui, né? Se eu não me engano, era isso aí. A entrada ali, não, deu 40 pontos. É, deu 40 pontos no nosso primeiro trade do dia. Tá? E depois ele oscilou. Como a gente fala muito isso aqui, durante o dia, eu falei, ó, cara, o preço aqui é ficando de lado. Então, assim, observe isso aqui. Isso aqui é para estudo de vocês, galera do EAD. Observe esse movimento, o que ele fez depois. E a confirmação depois do movimento. Não adianta a gente chegar aqui e falar, ah, agora ele vai fazer isso aqui. E aí você não observa. Você quer fazer trade em qualquer lugar, principalmente no dólar, não é legal. Tá? Tem que tomar muito cuidado. E o que a gente tem para o dólar aqui amanhã? Para o dólar aqui, a seguinte situação. Passou desse ponto aqui a rompimento, tá? Se ele continuar aqui, subindo aqui, a gente tem esse alvo, tá? Esse alvo. E ele pode continuar a tendência? Pode. Tá? Do mesmo forma que a consolidação do índice, tá? Do mesmo forma aí que a consolidação do índice, os dois consolidados não tem lado, né, pessoal? Então, o que pode acontecer aqui? Rompendo este ponto aqui, ele volta nesse ponto aqui. Podendo, lógico, voltar ou ultrapassar esse ponto e voltar e vir buscar este ponto abaixo aqui, ó. Este ponto aqui. Então, ou ele vai consolidar aqui e voltar para o topo, ou ele pode ultrapassar esse ponto, lateralizar aqui, tá? Então, ou seguimos a tendência, ou ele volta para a consolidação maior. Tá bom? É difícil a consolidação, mas se bem aplicado, pelo menos um, dois tradezinhos do dia, tá legal. O dólar tá dando muito trade bom. O dólar tá. Inclusive, esse trade aqui foi bem legal, tá? Essa volta aqui foi bem definida, tá? Bem certinho mesmo. Esse trade foi bem legal. Quem aguardou a situação se definir. Esse trade aqui de manhã foi bem legal. De ponta a ponta, tá? 40 pontos. Isso aqui já deu mais uma pancada. O resto aqui ficou mais complicado, né? Aqui a gente mostrou essa indecisão do preço, essa dificuldade do cara operar aqui. Mas esses dois aqui estavam bem legais. Aqui você tá reagindo ao preço e tudo definido. Você entra legal e depois de um gatilhozinho legal, você faz um trade bem bom. Tá bom? Pessoal, estuda. Vamos esperar aí que seja um dia legal amanhã. E amanhã em especial, esse mercado acumulando e tal, pode te pegar de surpresa. Então, use o seu stop. Se você estiver seguindo alguma dessas linhas, stop sempre atrás. Se você entrar comprado aqui, stop atrás dessa daqui. É longo, é longo. É justamente isso. É pra você que é iniciante entrar com a mão leve e sentir o mercado, tá? Sente o mercado. Depois você vai ganhar dinheiro. Tá bom? Primeiro a gente aprende. Depois a gente vê que o mercado às vezes é muito bom e às vezes o mercado é ruim. Se você souber identificar ter esse feeling operacional, você ganha muito tempo na frente e você fecha sempre todos os meses positivos, tá? Um dia ganhando bastante, outro dia ganhando um pouco menos, mas não perdendo. A gente não pode entrar no susto no mercado. Entrou no susto, dá problema. E aí você vai pagar o preço por estar tendo um operacional fraco ou não estar estudando o suficiente, tá bom? Estuda aí, deixa o like, compartilha, entra no grupo. Eu tenho bastante material, bastante playlist aí pra iniciantes, plataforma e tudo mais. E vamos pra cima, pessoal, porque a crise aí vai piorar um pouco mais. e esse é só o começo da crise. A gente tem que... A gente tá fazendo o que pode pra estar ajudando aí. Mas o mercado financeiro é coisa séria. Se você não estudar, você vai virar mais um boi de piranha aí no mercado, perdendo e não entendendo o que você tá fazendo. Tá bom? Vamos pra cima. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.